V.P.F.I. Bom, você já deve saber que a gente está documentando a jornada aqui da Duda. Ela já está pela terceira semana, ou seja, pela terceira aula aqui, desafiando o seu inglês e destravando o seu inglês. E começando do zero. Fato, fato. A galera veio falar pra mim, depois que assistiu a nossa aula, a live lá, ah, impossível que ela não sabia inglês. Falei, amiga. E eu tive bastante errinhos, viu, gente? Pra vocês verem que realmente o negócio é real. Principalmente quem está na live, pega tudo na íntegra, sem quarts nenhum. Verdade. E realmente vê o travamento que... O negócio é tenso. A tela azul. Ela olhando pro nada, procurando vocabulário assim na parede, né? Ai, Jesus. É, cara, acontece. Bom, então vamos começar isso aí, tá bom? Let's get started. Vou pegar aqui o lesson 3. Você já está na lesson 3? Yes. Volta pra primeira página dela, porque essa página que você está, é a página de desafios, tá bom? Ah, essa é a inicial. Então, tudo que eu falava, você repete agora, beleza? Let's go, girl. Verbs. Verbs. To play. To play. To sleep. To sleep. Vocabulary. Vocabulary. Soccer. Soccer. Basketball. Basketball. Voleibol. Voleibol. Football. Football. Player. Piano. Piano. Chess. Chess. Guitar. Guitar. Class. Class. Classroom. Classroom. Classmate. Classmate. Kid. Kid. Star. Star. Early. Late. Late. Good. Good. Bad. Bad. Ok. Ok. Now. Now. Alone. Alone. Some. Some. Only. Only. Here. Here. There. There. But. But. Not. Not. In the. In the. At the. At the. Expressions. Expressions. You're welcome. You're welcome. Sorry. Sorry. Excuse me. Excuse me. On the internet. On the internet. Video game. Video game. Not at all. Not at all. Not at all. Você tem que juntar aqui. São três palavras que na hora que junta... Fica assim ó. A gente tá aqui ó. Not. At. All. Aí. Not at all. Not at all. Olha que coisa linda. Você viu? Not at all. É isso. Not at all. Agora desceu. Grammar. Grammar. I sleep at night. I sleep at night. I don't sleep in the afternoon. I don't sleep in the afternoon. You play basketball. You play basketball. You don't play the guitar. You don't play the guitar. Ok. Dudu. Dudu. Agora olha lá. Eu já te fiz essa pergunta aqui na laçantil, mas eu vou te perguntar de novo. Você sabe o que é uma palavra polissêmica? É aquela palavra que tem mais de um sentido. Ela tem múltiplos significados. É exatamente isso. Então amiga, o to play é o primeiro verbo polissêmico que você vai aprender. E que eles estão aprendendo também. Tá bom? Então ele, sozinho, ele tem três traduções. Ele pode ser jogar, tocar ou brincar. Tá? Teacher do. Mas como que eu vou saber qual que ele é em cada situação? Muito simples. Muito simples. Se não tiver contexto, se não tiver complemento a sua frase e alguém falar I play, pode ser traduzido como os três. Agora se eu falo I play the guitar. Eu toco. Eu toco. I play with my brother. Aqui pode ser mais coisa. Tipo, eu jogo com o meu irmão. Eu toco. Eu brinco com o meu irmão. I play videogame. Eu jogo. Eu jogo videogame. Não dá pra falar eu toco videogame. Não rola. Não rola. Então, basicamente, você precisa se apoiar no contexto da frase. Sabendo disso tudo agora, eu vou fazer uns desafios com você. Então, vamos ver como é que tá os desafios aqui. Vamos ver se ela vai dar tela. Começando os desafios. É aqui que o bicho pega, hein? É aqui. Então, dude, dude. Como que você diz em inglês jogar, tocar ou brincar? To play. To play. E eu toco? I play. Você toca. You play. Como que é eu não jogo? I don't play. Você não joga? You don't play. Qual que é o verbo dormir? Slip. Só slip? To sleep. To sleep. Tem que ter um to, não tem? To sleep. Tem que ter um to. Verdade, verdade. Eu tô tentando, ah, é o study da aula passada. Eu fiquei praticando em casa. Nunca mais. Estude, nunca mais. Não, é aplicativo de memorização também. Rolou. Rolou demais. Eu fiz todas as aulas e é maravilhoso, viu, gente? Se você que tá aí nessa live fantástica, eles têm um aplicativo de memorização, que você tá lá sem fazer nada, ao invés de você ficar cuidando da vida dos outros no Instagram, assistindo vídeos no TikTok, pode fazer isso também. Mas guarda um tempinho pra fazer o aplicativo de memorização, que é muito legal. Ele é super interativo também, você não enjoa de fazer, tá? É verdade. O app, ele é o ponto forte ali na prática, né? O legal é que ele é gamificado, então você não sente que é uma coisa chata. Você vai vendo a sua evolução e, ao mesmo tempo, é uma coisa que, cara, você memoriza mesmo. E se tem palavras que vocês erram, ele coloca lá como palavras difíceis, que ele vai adicionar mais vezes pra você estudar. Exatamente. Eu adorei isso daí. Você sabia que ele tem um sistema de repetição espaçada, que ele funciona, tipo assim, ele te mostra aquela palavra oito vezes. Se você não errou nem uma vez, ele entende que, opa, essa palavra tá muito forte na sua memória, legal. Dali 24 horas, ele mostra de novo. Acertou? Maravilha. Dali 72 horas, ele te mostra de novo. Que legal! E aí ele vai testando, ele fala, pô, se eu mostrei pra ela depois de, sei lá, quatro semanas e ela ainda lembrou, essa palavra já faz parte do vocabulário ativo. Eu reparei agora na revisão da Lesson 2, a última que eu fiz ontem, que ele colocou lá, coisa que eu aprendi lá na Lesson 1, eu falei, caraca, tá jogando aqui de volta. Coloca, ele tá sempre, sabe? E eu achei legal! É, a repetição espaçada. Porque era uma coisa que eu não tava na cabeça, tipo, sei lá, eu preciso lembrar, preciso lembrar. Aí jogou, eu falei, eu sei, você falou, peraí, ainda tá aqui essa informação. É, eu adorei. Muito bom, muito bom. Então, let's keep on going, girl. Agora eu vou, vou aqui, trazer uns verbos, um segundo verbo que a gente aprendeu hoje. Então diz aí, eu durmo. I sleep. Você. You sleep. E se fosse, eu não durmo. I don't sleep. Você. You don't sleep. Qual que é o verbo, ah, peraí, eu jogo. I play. Eu durmo. I sleep. Eu toco. I play. Eu não estudo. I don't study. Ah, treinou mesmo, treinou mesmo, treinou mesmo. Eu não como. I don't eat. Eu não brinco. I don't play. Você estuda. You study. Fala. You talk. O talk, olha aí, o talk, tem uma coisa aqui, amiga. Talk, ele é traduzido por conversar. Qual que é o verbo falar que você aprendeu aqui, hein? Começa com S. Isso eu sei. Speak. Ah, tá. Ah, tá. Então como que você diz, você fala, Dud? You speak. E você toca. You play. Você não bebe. You don't drink. Não come. You don't eat. Não fala. You don't speak. Ok, galerinha. Primeira parte de desafios é aqui. Tá concluído. Você tá junto aí, você tá vendo que... E eu espero que você que está aí no YouTube esteja acompanhando as aulas e se você tiver algum errinho assim como eu tenho, relaxa. Estamos aqui pra destravar o seu inglês e aprender tudo do zero, tá? Espero também que você tenha feito a tarefa de casa assim como eu fiz e tenha praticado um pouquinho todos os dias dessa semana até a nossa próxima aula, que no caso é hoje, tá? É isso, é isso. Ó, aquela frase, você não vai conseguir ver isso no YouTube, mas quem tá no Instagram vai vendo ali, ó. Um pouco por dia e seu objetivo será alcançado. Descobri essa agora, não tinha visto ainda. Gente, essa frase, ela guia o nosso projeto desde o dia zero. Nossa, adorei. Todas as salas de aula, incluindo a minha recepção, contém essa frase. Ela é assim, o lema do nosso projeto. E realmente é o que funciona. Funciona pra tudo, hein? Não é só pra inglês, não. É o que funciona, realmente. Funciona pra tudo, tá? Então, agora... Ó, você viu o Repie Fire comprando o curso aí? Adora esse barulhinho! Seja bem-vindo mais no Repie Fire, viu? Seja bem-vindo. Bom, então, ó, nós vamos começar o Vocabulary. Mais uma repetição, Portuguese and English agora. Vou fazer as duas em português e em inglês, fechou? Ok. Então, diz aí. Vocabulary. Vocabulary. Soccer. Soccer. Basketball. Basketball. Voleibol. Voleibol. Football. Football. Player. Piano. Piano. Chess. Chess. Guitar. Guitar. Class. Class. Classroom. Classroom. Classmate. Classmate. Kid. Kid. Star. Star. Early. Late. Good. Good. Bad. Bad. Ok. Ok. Now. Now. Alone. Alone. Some. Some. Only. Only. Here. Here. There. There. But. But. Not. Not. In the. In the. At the. At the. Agora, português here, English there. Ok? So, tell me. Futebol. Soccer. Basquete. Basketball. Volei. Volleyball. Futebol americano. Football. Jogador. Player. Piano. Piano. Xadrez. Chess. Violão. Guitar. Quando você falou guitar, você já tinha criado uma guitarra na sua cabeça. Tinha. Ah, e agora pasme. Pasme. Sabe como que é guitarra em inglês? Hã. Electric Guitar. Olha que palavra. Electric Guitar. Electric Guitar. Electric. 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 Guitar. Guitar. E aí você manda um electric guitar. Electric Guitar. Guitar. Essa eu já sei. Eu já sei onde tá essa. Eu já vou até olhar pra lá porque eu sou a guitarra. Electric Guitar. Ah, mais uma dica pra vocês. Vocês que estão aqui na live, vocês que estão no YouTube. Os melhores cortes dessa aula vão estar editados mais tarde lá nos meus stories, tá? Lá na outra. Ali naquele celularzinho ali, ó. Gente, é muito engraçado, viu? A gente vê a aula com outros olhos. Viu? É top, né? É muito engraçado. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, Dudy, então, já que agora você sabe que violão é o quê? Guitar. Guitar. Show. Vamos descer. Como que é aula? Class. Sala de aula? Classroom. Colega de classe? Classmate. Criança? Kid. Loja? Store. Cedo ou adiantado? Early. Tarde ou atrasado? Late. Late. Eu ia perguntar pra você como é que fala milk em português. Eu lembro dessa palavra que você tinha falado pra mim na última aula que eu ia aprender ela. Exatamente. Chegou o dia, tá vendo? Chegou o dia. Bom, como que é bom? Good. E mal? Bad. Certo? Ok. Agora. Now. Sozinho. Alone. Alguns, algumas, algum ou alguma. Some. Apenas, só ou somente. Only. Only. Você viu que ele tá só como apenas aí, né? Você pode anotar, porque ele significa também só ou somente, ok? Muito válido anotar isso aí, porque ele tem outras traduções, ok? Ok. Pretty good. Going down. Como que se diz aqui ou daqui? Here. Lá ou de lá? Não lembra a pronúncia. É uma pronúncia muito difícil pra gente aqui no Brasil. Esse TH, ele vai ter um som muito similar ao som de V. Então, there. 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 Lindo. Opa! Bilingüe! Você tá maluca, eles falam, pá! There. Muito bom, there. Mas... But... Não. No. Now. No. 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 Você não conhecia o seu terceiro, não. Você percebeu isso? É incrível, cara. It's not. 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 E você vai perceber... Eu vou te explicar onde que você vai usar o not. E onde que você vai usar o don't. Tem usos, tem usos Vivia Fire, tem usos, beleza? Adorei Saberemos na hora certa, a gente vai confrontar essa informação Fechou? Mais um corte Você tá vendo aí Então, diga, Duri Como que você fala no ou na? And the E outra forma de dizer no ou na? At the Então, beleza Agora, vamos aos challenges Desafios da parte mais difícil da aula Tô assando na hora que chega Tô assando a ansiedade Aqui o bicho pega Então, vamos nessa Como que você diz em inglês? Eu jogo futebol I play football Cuidado, porque player é o jogador, não é? E aí, como que vai ficar aí? I play football I play football Eu poderia falar que sim Mas vou dizer que não Porque football é o futebol americano E aqui eu quero só o futebol que a gente conhece aqui no Brasil mesmo Então, quero ouvir inteira, vai I play soccer Agora sim Futebol americano Agora sim I play football Vôlei I play volleyball Eu jogo xadrez com meus amigos I play chess 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 With my friends Com meu pai Chess I play chess with my father Com minha mãe I play chess with my mother Pretty good Vou te ensinar uma regra Ok Sempre que você tocar um instrumento musical Você tem que usar a estrutura Play The Sabe o T-H-E E mais um instrumento musical Ok Sabendo dessa regra Vamos lá Atenção Eu toco o piano I play the piano I play the piano Very good E violão? I play the guitar Very good Agora, atenção Eu toco o piano Mas eu não toco o violão I play the piano But not But not But I don't Ai que tá Pra falar mas Eu não Você tem o But I don't But I don't Que é o but Mais o I Mais o don't But I don't Fala pra mim But I don't But I don't But I don't But I don't Já era Então, atenção Eu toco o piano Mas eu não toco o violão I play piano I play the piano Uhum I play the piano But I don't Posso também? Violão But I don't I don't play But I don't Play Guitar Ih, cadê a regra? The guitar Vou repetir Deixa eu memorizar a frase Pensa na segunda But I don't Play the guitar But I don't Play the guitar Exatamente I don't Play piano Na verdade Eu toco Eu toco o piano Mas eu não Toco o violão I play I play the piano But I don't Play the guitar Ah, boa Boa Sansão nativa É assim, caraca Muda Estudo Tipo, eu estudo piano Mas eu não estudo violão Ok Vai Ele emprega a mesma Mesmo O mesmo uso Porque esse Dutra ali Não pelo play só Mas pelo instrumento musical Que aí tá conjugando O instrumento Exato Exato, tá bom? I study The piano But I don't Study The guitar Very good job Ok, ok Agora, pera lá Eu vou fazer uma estrutura nova Ok Lembra que você usou nessa daqui O but not É aqui que você vai usar Porque o not Ele nega Quando você não está colocando ação Por exemplo Eu jogo basquete Mas não Vôlei Ah, ok Como que você fala isso em inglês? I play Basketball But But not Volleyball Perfeito Ah, teacher Mas eu não posso colocar But don't Volleyball Não Porque Tem ação Na segunda parte Não Não tem Só tá o esporte Só tá o vôlei Você não tá falando jogar vôlei Você tá falando Mas não Vôleibol Mas eu não jogo vôleibol Mas eu Se fosse Mas eu não jogo Ah, aí seria But I don't Entendeu? Você sabe que a galera Sofre muito Pra entender essa regra Sério? Muito E você tira de dentro, né? Ah, é Só isso, né? Descomplicada Descomplicada Mas, gente Vou mandar a real pra vocês Parece muito fácil Aqui vocês vendo A gente gravar A gente falar Mas os meus neurônios Tão aqui fervendo Divertidamente Tão tudo correndo Um do lado do outro Assim, desesperado Frita, frita É uma coisa que, sim Exige concentração Exige estudo E existe um hábito também Pra você começar a pensar As palavras em inglês Entender como funciona Sim Não é só mamão com açúcar, tá? Mas O método é muito gostoso De se aprender, tá? Se você ainda tem dúvidas De fazer ou não Inglês aqui na VPFI Estou deixando uma dica Pra vocês Só façam É fantástico E é, sim, diferenciado, tá? Tá vendo, né? Eu já conheci outras escolas Que oferecem as aulas de inglês Mas nenhuma aqui Como a VPFI É realmente muito gostoso A lágrima cai no chão Molha a folha aqui Thank you, girl Thank you, girl You're welcome Ela tá falando isso Pra eu aliviar pra ela Não, não vou não Não vou não Vou derreter aqui, irmão Vou derreter aqui, rapaz Tá pensando o que, rapaz? Dudinha Então, você falou com perfeição Essa aqui Eu jogo de básquetbol Mas não vôleibol Agora eu quero uma troca De um lado você vai colocar o futebol E do outro lado o futebol americano Ok E aí? Eu jogo de futebol Mas não vôleibol Perfeito Ok? Challenge 5 Eu não estudo inglês aqui Eu não estudo inglês aqui Eu não estudo inglês aqui Agora? Não, não é agora Quer ver você lembrar? Here Eu ia falar pra você Se eu te contar uma piada Você vai here Você vai here Ok 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 Então eu quero ouvir de novo essa frase Eu não estudo inglês aqui Repita, por favor Eu não estudo inglês aqui Eu não estudo inglês aqui Lá Eu não estudo inglês lá Sozinho Eu não estudo inglês lá Eu só falo inglês É dessas anotações aqui Que eu pedi pra você Viu? Porque é importante anotar Verdade Eu só falo inglês Mas falo não Conversa não Sleep Sleep? Ah, é verdade Sleep, peraí Já cai dormindo Ah, o que é isso aí, velho Vem, você não fala Vem o sleep Quase chegou um estudo ali no meio Cuidado Cuidado Eu esqueci Você falou ele certinho Ah, desculpa Eu speak 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 Yeah, yeah Então, concentra Ok Eu só falo inglês Eu só falo inglês Português Eu só falo português Eu só falo francês Ok Eu não dormo tarde Eu não dormo Tarde? Tarde I don't sleep In the afternoon Ah, todo mundo faz isso, sabia? Ah, tem o title late Exato Cara, o nosso cérebro ele é insano Porque ele realmente manda o in the afternoon Não manda? Aham Tarde? Não é de tarde A tarde Entendeu? Ó, in the afternoon é período do dia Ok É depois do almoço ali antes da noite Isso é in the afternoon Early late Você concorda que late pode acontecer de manhã, pode acontecer de tarde, pode acontecer de noite Aham Se você tem um compromisso às oito horas da manhã, mas você chega às oito e meia É tarde Entendeu? Ah, mas tarde de manhã? Sim Então não confunda tarde com a tarde ou the tarde Ok Beleza? Beleza Sabendo disso, dessa pílula agora, eu não durmo tarde E aí? I don't sleep late Cedo I don't sleep early Na escola I don't sleep É, certeza que é Certeza Só manda É sim É, estravou Você tá pensando no na, não tá? Você tá pensando no na, é a preposição, é a preposição Só falei, gente, só fala, vai tá errado Não, mas eu acho que vai tá certo And the school Não tá não Achei que ia tá, mas não ia tá não Não Ó, como que você fala... É pior que não tem como eu te dar essa resposta sem não te dar essa resposta Quando você fala na escola, é sempre at school At school Por isso que at the day Lesson two Lesson two, exatamente Lembra que a gente até anotou um at antes daquele escondido? Lembro Entendeu? Então Ok 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 Então eu quero ouvir essa de novo Eu não durmo na escola I don't sleep at school Agora sim Eu bebo água de manhã I don't drink in the morning Ué, mas... I drink in the morning Bebe o quê? Water Ai, cadê seu water? Eu não entrando nada Eu bebo água de manhã Eu bebo... Mas drink o quê? Water Eu bebo de manhã I water in the morning Negativo Vai cada hora cortando o negócio I drink water in the morning Chá I drink tea in the morning Café I drink coffee in the morning Ok Eu jogo um videogame bom Mas e aí? Eu tô sentindo que tá faltando uma inversão Você sabia? Você vai aprender isso na lesson five Mas no inglês a gente inverte adjetivos por substantivos I play good video game Ah, ok Entendeu? Então manda de novo aí I play a good video game Ruim demais Agora ruim é a troca Ruim é a troca, não é a frase não Será que eu falei errado? Não, tá linda, a frase tá linda Agora que o videogame que é ruim mesmo Ok Eu play a bad video game Exatamente Então isso foi só uma pinceladinha Que nas cinco você vai ver a gente inverter Pra você não chegar lá e querer comer um dog hot Em vez de um hot dog Ah Entendeu? Fechou? Ok Bom Acabamos Olha bem Nem parece mas já passou É muito rápido Só uma picadinha Tá vendo só? É rápido mesmo É igual o Zé Gotinha É o Zé Gotinha da vacina É isso É isso pô Só um golinho ali E aí professor? E aí Pedro HTDSS? Tudo bem? HTDSS E o FLM Castro Olha meu parceiro de corrida aqui ó Grande Fernando Castro aqui Fala menino Bom Então Dudinho Agora a gente vai começar as expressions Tem umas expressões difíceis de pronunciar aí Entendeu? Eu consigo Você é claro que consegue E você também Eu consigo E você também E você também E você também Você que tá aí só pra rir da nossa cara Pode fazer junto viu? Que eu quero ver É isso Eu quero ver só com corte né O conteúdo mesmo Cadê? É isso É isso Então atenção hein Atenção Repeat in English Ok Expressions Expressions You're welcome You're welcome Sorry Sorry Excuse me Excuse me On the internet On the internet Video game Video game Not at all Not at all Então como é que você diz De nada em inglês? You're welcome Desculpe Sorry Com licença Excuse me Na internet On the internet Video game Video game De nada Not at all Você percebeu que tem dois de nada né Tem o you're welcome You're not at all Você pode usar qualquer um Onde você bem entender Ah ok Fechou? Fechou Então vamos desafiar esse inglês né Vamos desafiar um inglês que Não pode ser muito fácil né Segura Na mão de Deus É isso É isso Tá ouvindo né Não é a procissão Isso aqui é só aula de inglês né Por aí Então Doody doody Diz aí pro teacher Ok Eu jogo xadrez na internet I play cheese On the internet Olha Você acabou de falar que você joga queijo na internet Ai cheese É assim Ai cheese Cheese Eu queijo Cheese Vamos aprender Chess Chess Ah tipo chess pub Exato Chess pub Exatamente Por que que é o chess pub Não é um bar todo quadriculado Xadrez Eu não sei Eu nunca fui Tá bom Mas é bom que você não foi Não perdeu nada Não perdeu nada Meu irmão vai lá toda semana Chess Chess Então ó Esse chess pub Se você ver as fotos do interior dele É tudo preto e branco Xadrez mesmo Ah que legal Por isso que é um bar xadrez Ok Agora não esquece mais Tá vendo então Chess Attention now Eu quero de novo I play chess On the internet Ah Não jogo I don't play chess Na internet On the internet Ok Tipo On the internet On the internet É isso É isso aí Desculpe Mas eu não falo espanhol Sorry I but not Lembra do But I don't But I don't Sorry But I don't speak Spanish Francês Sorry But I don't speak French Português Sorry But I don't speak Portuguese Ok Number three Eu jogo videogame Com meus amigos I play I play the videogame Videogame Não é um instrumento musical Por que que esse Duh tá aí perdido Lembra que é só Pra instrumentos I play Videogame I play video game With my friends Com meu Agora eu quero Agora eu quero Agora eu quero Checar a memória Agora eu quero Com meus Colegas de classe Repita Please Ok Eu jogo videogame Com meus Colegas de classe I play video game With my Classmate Wow Ok 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 Exasco Ok Exasco Só tem um detalhe Você falou Classmate Certo? Sim E não são colegas De classe Classmates Agora Agora sim Agora sim Tá? Atenção Obrigado Eu vim com suco De manhã Obrigado Eu beijo Juí De manhã Café Obrigado Eu beijo Coffee In the morning Água Obrigado Eu beijo Water In the morning Agora você vai falar Só isso aqui De nada Tchau You're welcome Bye Nossa natureba You're welcome Bye Me sentindo Dando lá em Beverly Hills Aqui Patricinha De Beverly Hills You're welcome Bye É Por aí Por aí Not at all Bye É isso Ok 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 Hoje eu tô me saindo Bem demais Hoje Hoje Você pega a leção Uma dessa mulher Aqui A leção Two A leção Three Rapaz Eu tô muito feliz Tá ninja Tá ninja Pô Agora Zedí É a hora mais fácil da aula É a aula de Aquele momento Que a gente sabe Quando você acaba o treino da academia Que você vai desacelerando Vai fazer alongamento Isso Fazer uns cinco minutinhos de esteira Vai repassar Pensar Os exercícios que você fez É isso Esse é o grammar O grammar Geralmente nas outras escolas Tende a ser um momento horrível Aquele momento Um bicho de sete cabeças E a gente pega na vertente mais simples Aqui por exemplo Você vai trabalhar com algumas preposições Pra ver se você memoriza elas O don't Que aí tá recente Que a gente aprendeu a usar E o not Em contraste Tá Então você lembra Don't Ele serve pra negar uma ação Um verbo E o not Nega um substantivo Ok Fechou? Tendo isso em mente amiga Você domina o mundo Beleza? Então eu vou já direto Para os desafios Então let's go Nossa Vanusa Collins tá aqui Essa Vanusa Collins é uma aluna muito querida Da nossa escola online Você viu? Sério? Ela conversou com a gente Olha Anos atrás Já já chega no seu patamar Você tá vendo? Essa menina aqui é top demais Cara Bom Então Atenção agora Atenção Olha lá One Eu estudo inglês aqui Não lá Eu estudo inglês aqui Não lá Não Não lembra Eu estudo inglês aqui Não lá Eu estudo inglês em casa Não lá Não lá Muito bom Muito bom Eu jogo futebol Mas eu não jogo vôlei Ok Eu jogo futebol Mas eu não jogo vôlei Eu jogo futebol Mas eu não jogo vôlei Basquete Eu jogo futebol Mas eu não jogo vôlei Cadê o verbo? Mas eu não jogo vôlei Futebol 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 americano Eu jogo futebol Mas eu não jogo vôlei Muito bom Muito bom Eu não durmo de tarde Eu não jogo vôlei Eu não jogo vôlei Cuidado que você Eu não jogo vôlei Eu não jogo vôlei De manhã Eu não jogo vôlei De noite Eu não jogo vôlei Eu falo com meus amigos Pela internet Eu falo com meus amigos Pela internet E se eu te falar Que você fala? Eu não falo Eu não falo com meus amigos Pela internet Quê? Pela internet Pela internet Eu falo o quê? O quê? Ainda tem um rolê aí Porque a frase Você me mandou um don't A frase é afirmativa A frase aqui Eu falo com meus amigos Pela internet Eu falo com meus amigos Pela internet In the internet I talk with my friends In the internet Eu sei onde tá o rolê Eu peguei aqui onde tá o rolê na sua cabeça Você lembrou que a preposição pra internet É on Só que você usou in E aí na onde já tinha passado o in, você tentou pôr um ovo E virou in the onternet Mano, é a primeira vez Em 13 anos lecionando Que eu vejo Eu vim pra te surpreender Mano, fiquei surpresa Eu nunca vi em B ou em F Não, supremo Segura esse topo, vai lá I speak my friends I speak my friends Ou with my friends I speak with my friends In the internet On the internet I speak with my friends On the internet Bem mais fácil mesmo Soa bem melhor, não soa? Você fala Ah, era isso Então era isso aqui que tava rolando E é uma frase tão fácil Fácil assim, né? Fácil assim Depois que você limpou ela na cabeça É Tirou todos os erros Ela fica fácil Na minha cabeça Ela tava certa Ela tava tipo linda, né? I speak my friends I speak with my friends On the internet Yes Muda Com meu irmão I speak my brother I speak with my brother On the internet Com meus pais I speak with my parents On the internet Uma dica de pronúncia pra você Sempre que você falar Pais Pensa no seu Parents Parents Pra não ficar Parents I speak with my parents On the internet Pretty good Agora Desacelerando Aqui Batimento Baixando Respira Respira Eu não toco piano I don't play piano I don't play the piano Muito bem Violão I don't play the guitar Eu não durmo cedo I don't sleep early Tarde I don't sleep late Eu estudo de manhã I study in the morning Jogo I play in the morning Como? I eat in the morning I eat in the morning I eat in the morning Você percebe que é sempre no final Quando o cérebro já tá pra lá de bagulhar Que começa a vir uns on the A boca começa a travar Ah, é O final O começo Nossa Beverly Hills Nossa, tu maravilhada No final já tá lá no Brooklyn Igual aquele cara que fala Mesmo rolê Mesmo rolê Mas Veja só Veja só Essa frase é de boa Fala pra mim Eu não durmo tarde Fala de novo Eu não dormo tarde Lindo Eu estudo de manhã I study in the morning In the morning É aqui que você tira a I study in the morning Yes Yes Ok E é aquela caipira do morning In the morning Morning Eu acho que aqui o seu cérebro já fica tão focado no study No study É, não é o study O study nunca mais, né? É isso Muda, gata Eu não jogo de manhã I don't play in the morning Eu não como de manhã Eu não bebo café Eu não bebo café Eu não bebo café Refrigerante Eu não bebo café Eu não bebo café Leite Ou papo Ah, nossa Ela travou já Bordeira Ou papo Ou papo Leite Eu não bebo café Ok Eu não gobo carne Eu não com玉 Eu não bebo carne Eu não cojo carne Peixe Eu não bebo peixe Eu não bebo café Queijo Eu não bebo Tennessee Eu não jogo vôlei Eu não jogo Vôleibol Eu não game vôleibol Bosque Eu não game basquete Futebol 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 Eu não game soccer Ah Ah, e com essa frase linda, maravilhosa, eu digo que os desafios chegaram ao fim, amiga, nossa. E aí? Essa aula rendeu demais! Dude, dude, a próxima aula eu tô pra te falar que vai ser a melhor da sua vida. Ai, meu Deus! Sério? Uma vinha até mais produzida, gente! É sério, eu tô te falando isso sabe por quê? Depois você fez três lições no mesmo modelinho. Verbs, vocabulary, expressions e grammar, certo? Na quatro, você vai ter a sua primeira aula de conversation. Então você vai ter um espaço mais criativo e menos tradutivo. Vai depender mais do seu espaço criativo, entendeu? Então assim, daqui pra frente vai ser lessons pares, espaço criativo, lessons ímpares, tradutivo. Entendeu? A dinâmica vai mudar, vai enriquecer ainda mais as nossas aulas, é claro. Eu sou fome. Entendeu? E tem um detalhe, um detalhe importantíssimo. A lesson five, que vai ser a sua próxima aula de conteúdos, a gente chama ela aqui de pedreira. Porque se você passar... Apadeceu até meio entalada. Sabe o seu madruga e gulizando? É. Se você passar da pedreira de boa, irmão, o céu é o limite. Ali é... Já vou me preparar! Você tá entendendo? Separa as meninas das mulheres ali, você tá entendendo? Nossa senhora! Ok! Ali é o BO, o playfire. Ali é o BO, tá? Então, esse conteúdo, The Lesson 3, chegou ao fim. Check! Daquele jeito, lógico que tem listening, tem tarefa, tem aplicativo, tem agora toda a parte de fixação dos conteúdos. Mas os desafios... Que por incrível que pareça, é muito gostoso, viu gente? Geralmente não era pra ser, né? Não era pra ser, era pra ser uma coisa amassante, onde você pensa, meu Deus, eu com 25 anos nas costas, voltei a fazer tarefa. Mas é gostoso, é legal, principalmente o aplicativo de memorização, você faz ele assim, se divertindo. É dinâmico, né? E é muito mais legal que Duolingo, tá? Duolingo você abaixa lá, chato, é a mesma coisa, amassante. A vertente é aquilo, eu peguei o que eu gostava do Duolingo e cortei pra lá. Eu adorei. Porque eu não acreditava no Duolingo, eu simplesmente cortei. Ou seja, só tem as coisas boas. Tá entendendo? Você tá entendendo? É muito legal. É isso, amigos, é isso. Então, no Instagram, a gente vai dando tchau por aqui. Espero que você tenha gostado dessa live. Bye, bye, friends! Ó, segue a Duda lá no perfil dela, porque os cortes chegam lá. Tudo bem que eu reposto aqui depois. E a parte mais engraçada, gente, aula completa, vocês podem assistir aqui via live. Ou então, no YouTube, que vai estar completinha a gente dando oi pra vocês lá. Mas os cortes, a gente consegue ver a aula de uma outra forma, tá? É outra ótica. É outra ótica. Pra vocês verem que pode ser sim uma aula de inglês. Pode ser legal. 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 Inclusive, isso vai ter um corte. Uma aula de inglês pode ser legal, pode ser interativa. Você pode dar risada. Não é uma coisa amassante que você fica aqui travado, cuidado. Engessado, né? No verbo to be. Meu, hi, what's our name? My name? É uma coisa muito legal, é um método diferenciado onde você se diverte aprendendo. É isso. É isso, então... Nossa, eu tô falando bem demais hoje. Meu Deus, tô parecendo uma influencer, cara. Que isso, Ju. Tem uma influencer bilingue ainda, cara. Ai, que chique. Agora eu vou te falar a real. Às vezes, a gente não ter achado o tripé pra colocar o meu celular foi a melhor coisa que pode ter acontecido. Realmente. Porque essa dinâmica vem, vai... Muito legal, né? Quem sofreu com isso talvez foi o YouTubiano ali. Ah, mas eu também. Mas o YouTubiano, veja só. Dá um desconto pra gente. Ele sai ganhando, sabe por quê? Você que tá aqui, você não tem legenda nas frases da Duda. O YouTubiano tem. O YouTubiano tem. É diferente. Então, você vê, você aproveita dos destaques de câmera que, pá, o YouTubiano pega as legendas. Então, me pera, assiste uma vez no YouTube e eu vou no Instagram. Exatamente. Cada um tem um pouquinho pra ninguém ficar com os filmes de ninguém, tá? É isso. Ó, o Fernando mandando aqui. Muito legal, galera. Sacanagem, sacanagem. De tudo a hora você pegou um legal. É isso, né? Ok, ok. Uma aula inteira aqui acertando. Tudo da hora. Tudo bem, tudo bem. Eu aceito. Cara, o importante é interagir, tá? O importante é isso aí. Então, vamos embora. Tchau, Instagram. Bye. Deixa o dedo xizinho aqui. Oxe, eu pego o clique aqui no negócio errado. Tchau, Instagram. Pronto, Instagram já foi. Eu vou precisar tirar uma foto pra fazer capa com vocês. Na passada ficou com uma capa mó zoada. Nós mexemos. É. E galera do YouTube agora falando com vocês. Vocês sabem que a gente ama mais vocês do que eles? A gente não ama. Mentira, gente. Não existe diferença entre os filhos. Nós amamos todos igualmente. Verdade. Eu tava só brincando. Só brincando, viu? Ô, galera do corte ali, por exemplo. Mas ficamos muito felizes também de terem vocês aqui toda a aula conosco. Destravando o inglês e aprendendo um pouquinho mais a cada dia. E o melhor, gente. Se divertindo junto com a gente. Que é isso que importa, né? Aprender se divertindo. Sem ser aquela coisa séria, maçante e chata. E muito obrigada por estarem me acompanhando nessa nova etapa maravilhosa que eu tô muito contente de compartilhar aqui com vocês e com o meu teacher maravilhoso. Mano, ô, você para pra pensar três aulas, né? Você viu um tanto de coisa que você fez em três aulas? Pra caramba! Você sabe que eu acho que uma dos, sei lá, do porquê funciona muito o VIP. É por isso. O cara que nunca estudou inglês na vida, ele tem um sonho. Fala, nossa, eu queria tanto falar inglês. Meu sonho. Na cabeça dele, é um negócio inalcançável. É um negócio que ele não vai conseguir colocar em prática tão rápido. E aí você tá aqui, pouco menos de um mês, tá? Três aulas, três semaninhas. E olha o que você já tá falando em inglês, cara. Você tá maluco. E isso é muito mérito do VPFI, mas também é mérito de rotina de estudos, viu gente? Com certeza. Não adianta. Acabou a live, acabou o conteúdo? Não é assim, não? Você vai estudar um pouquinho e ele me deu a dica de estudar um pouquinho. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Não, nem deve. Vai fazendo aos pouquinhos. Porque é muito mais legal. Cinco minutinhos que você tira, você já consegue fazer um pouquinho, tá? É isso. E é o suficiente. Agora eu vou jogar uma métrica aqui. Porque a galera que consome no YouTube, a galera que consome aqui, é da nossa plataforma. São os nossos compradores, os nossos alunos do coração. Aqui é aberto pro público geral. Agora aqui é quem tá com a gente. Quem abraça a nossa ideia, sabe? Quem chegou até aqui, vai ter que deixar uma hashtag, tá? Vai ter que deixar uma hashtag. Essa aula... Hashtag, essa aula foi legral. Legral, tá gente? Legral, tá? Porque aí, aí eu quero ver. Vamos saber que vocês estiveram aqui conosco. Sim, sim, exatamente. E pra gente saber que você tá acompanhando esse conteúdo, a gente vai fazer uma pose de foto. E você vai fazer a sua pose de foto aí pra sair junto com a gente nessa foto. Marcando a gente lá. Ou você pode falar inglês ou me pfi forever. E o seu... Me marca que eu compartilho, gente. Arroba duda.ribas. É isso. Eu vou adorar ter vocês lá junto comigo. Você tá vendo? Então, vamos fazer a nossa pose de foto? Yes! A pose de foto vai ser bem essa daqui, ó. Eu vou fazer isso e você escolhe o que você vai fazer. E você aí em casa escolhe o que você vai fazer. Três segundos pra você. Já passou, né? Três segundos. Já passou, né? Três segundos. Então, agora a gente vai nessa. Mas a gente volta muito em breve. Bye, bye! Bye, bye, Vibia Fires.